Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio aqui porque a minha mãe, ela descobriu um vídeo que a gente não acabou postando porque a gente esqueceu Que tava lá no fundo da cadeia. Que vídeo é esse? É um vídeo de comprando o enxaval dele. É mesmo? Quando ele nem tinha chegado? Nem tinha chegado ainda. Ah, então vocês vão ver. Onde que você tava, Duda, quando você fez esse vídeo? Não, é da TJ Maxx. TJ Maxx, que é uma loja que vende roupinhas e roupas de adulto também, né filha? Coisas remarcadas, certo? Promoção, outlet. É isso? É um outlet. Ai, que legal. E aí você gravou, antes de ter ido na maternidade adotar o Theo. Sim. O Theo, pra quem não sabe, é o Benjamin da Judy Dolls, né? E agora ele é o Theozinho. Ai, que gorrinho lindo é esse? Quem fez esse gorrinho? A minha avó é muito linda. A vovó tá fazendo roupinha pra ele. Sim. Que lindo. E depois vai ter mais vídeos de Nuda com ele, o pessoal tá cobrando. Muito, sempre. Qual o próximo? É do banho? É do banho. Depois da rotina. Legal. Então dá tchau, pessoal. Tchau. Acompanha o vídeo, galera. Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra fazer o enxaval do Theo. Do Theo? Não, do Theo. Ah, ele vai mudar ele de nome. É o Theo. Theo, gente. Theo, você vai pagar o Benjamin? É porque dá pra trocar o nome dele na hora. Vai. Ah, eu não sabia não. Gente, a gente vai comprar o bebê Benjamin, que vai mudar o nome dele. Olha, gente, que lindo. Onde a gente tá? Que loja é essa? A gente tá na... TG Max. TG Max. TG Max. É. Vai. Gente, olha isso. Lá atrás você viu o nome da loja. Vai, fala. Olha, gente. Olha que lindo. Vem com um babadou, uma meia, uma calcinha. Uma calça e dois bodys. Gente, ficou muito lindo. Quanto? Quanto tá custando? 6,99. 6 dólares. 6 dólares. Não, 7 dólares. É, 7 dólares. Gente, eu vou separar esses daqui. O que eu acho que eu vou... 21 reais, gente. Baratíssimo. É coisa de marca. É, gente. Olha. A store is born. De marca não. De qualidade, tá? É, gente. Olha que lindinho. Eu também vou... A gente não liga muito pra isso, né? Ah, não liga. Mas é porque chega aqui e as coisas são realmente baratas e a gente se empolga. E lá em casa a gente compra roupa super barata, gente. Esse aqui é muito grande. Então eu vou mostrar outro modelo pra vocês. Esse aqui eu acho que também é muito grande, gente. Ela tá procurando tamanho RN? É, gente. Porque com certeza o hotel não vai ser tão grande. Olha esse, gente. Muito fofo. Vou deixar no aqui. Duda também já comprou várias coisas na Dollar Tree agora há pouco. Vocês viram no vídeo do... Mamãe disse sim pra tudo na Dollar Tree. Sim. E aí lá ela comprou coisas no enxoval também. É um conjunto de bóris. Olha isso. Olha que lindos. Quanto tá, Duda? Ó, gente. Tá... Peraí. Outra etiqueta. 10 dólares. 10 dólares. 40 reais. Tudo isso, gente. Tudo isso. Muito legal. Maria, você ouviu, mamãe? Vamos seguir comprando. Gente, essa aqui é a sessão de bebês. Olha o tanto de roupinha. Tá vendo? E a Duda, ela vai preferir deixar de comprar brinquedo pra fazer o enxoval do bebê dela. Cuidado. Eu não queria muito. Eu sou muito tempo. Resistir. Mas eu vou deixar ela ser feliz. Porque ela ganhou o dinheirinho dela com muito suor. Ela fez muitas coisas. Inclusive vendeu muitos bombons, né, Duda? Gente, olha isso. Quem trabalha merece. Vocês não acham? Olha que linda. Americano. Eu acho que, gente, eu vou comprar o... O que o Theo é americano, afinal de contas, né? É. Aí eu vou colocando aqui as coisinhas que eu acho que eu posso. Ou que eu acho que eu posso. Muito legal. Mostra aí, Duda. Olha, gente. Esse daqui é muito grande. É, grande, né? Eu vou vendo as coisas menores. Então, Duda, vamos dar um recadinho legal pra você, pro pessoal que vem cá, pra tomar uma ideia. Levanta aí. Deixa eu falar contigo. Você tá podendo fazer as suas porque você... Porque eu trabalhei. Você trabalhou. Você teve bom comportamento. Você sonhou. Você desejou boas notas. Deixa eu ver, Clara. Olha, gente, que linda. Minha bebê rebanidão, gente. Ovelhinha. E aí, olha assim. E aí, gente, ela também fez um negócio dela de empreendedora de vender docinhos. Então, se você quer as coisas, você tem que lutar, trabalhar. E desejar e confiar em Deus. Porque Deus também, né? Ele abençoa o fruto do nosso trabalho. E o mais importante é esperar. Isso. Saber esperar, né, Duda? Não ter correria, que as coisas vêm na hora certa. Certo? Olha lá, pra vocês verem. Vocês não estão reparando direito. Mas eu já tô ansiosa aqui. Já tô assim. Ela quer comprar tudo. Mas ela já sabe que ela tem que esperar. Tem que esperar. Porque a gente vai em várias lojas. E aí, ela vai escolher o melhor preço, né? O melhor produto. Que quando eu chegar, você vai dar tchau. Tá, onde o papai tá? Só faz assim que ele vai ver. Ele já viu. Gente, isso aqui é um sistema pra não perder criança, né? Porque essa loja é bem grande. Deixa eu mostrar pra vocês. E, gente, o Walmart. Pera aí. O Walmart é um quadro. Esse é TJ Maxx. Gente, olha isso. Pera aí. Olha aqui. A Clara também tá fazendo enxoval. Qual o nome da sua filha? Você já escolheu? Aham. Qual? Gostei. Sof. A Sof também vai nascer. O Matheus vai nascer. Gente, olha. Babador de macaquinho. Ai, que lindo. Meinha de macaquinho. Perfeito, hein? Então nós vamos ter dois meninos lá em casa agora, gente. Porque elas já estão... Só que a Maria Clara quer uma menina. E vai ser a Sof. Olha o enxoval da Sof. Gente, dá 7 reais. 7 dólares? É, dólares. Não, mas tem uma arada. É? 5 dólares. Mas não vai caber. É, é muito grande. Bebês reborn são bem pequenininhos. Gente. Só se não for bebê reborn, assim, for bem grande, sim. Tem bebê reborn pequenininho. Então, um pé que a nossa é assim. Gente.